Olá galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e galera, desta vez estamos trazendo RusaFamily É galera, voltamos com a série RusaFamily Porque, pra que vocês não sabem o que é isso? Eu vou explicar pra vocês O desafio é assim, a família tem que salvar o bebê, e se a família não salvar o bebê, o bebê ganha E se a família conseguir salvar o bebê, aí a família ganha o bebê perto É bem simples, o desafio de hoje é com o tema do It a Coisa É It a Coisa, é aquele palhaço, só assassino dançarino Bem assustador E bora lá Caraca, não tem nada pra fazer esboelho, só tem eu Caramba Vou tomar deixa a porta Ah, beleza Ó, tem balhão Ó, o balhão, vou Quebra Não dá pra quebrar Tá Vamos lá Oi papai, ou mãe Olá filho Olá filho Nossa, eu sou o Pennywise Sim, você é o Pennywise O palhaço, o assassino A Coisa Deixa eu a Coisa Depois eu te explico isso É, isso mesmo Caraca E o que que tem pra fazer esboelho, papai e mamãe Porque não tem nada pra fazer esboelho aqui Caraca O pai, eu acho que eu quero O pai, eu acho que eu quero O pai, eu acho que eu quero Tá Então, já que você é o Pennywise Bom Bom, já que você é o Pennywise A gente pode te dar uma coisa Não é mamãe? É filho Você quer mamadeira? Não, não quero mamadeira Eu acho que eu vou Eu vou chá Entender Que vocês podem ver Não tem nada Tchau Uhul Volta aqui, menino Vou fugir, papai Vou pegar ele De Mamãe Tia Coisa Vamos Bom, gente Eu me pego Olha Tem que ter o cinema Eu vou entrar Dá um menino Ah Tem que ter o Pennywise Menino Por que você foi trair? Ai, desculpa, papai Volta aqui agora Ai, tá bom Tá bom Ai, tá bom Tá bom, tô indo Menino Para com isso Ou se você vai ficar de castigo Tá bom Ai, meu Deus Eu tô mais chato Que? Nada, não Vem seu pai, filho Ai, meu Deus Ai, meu Deus De ninguém Vim ter nascido Ai, meu Deus Eu nem sei Que eu sou Se filho de mochilha Mas, papai Eu acho que já sei Onde que tem Aqui Olha que tem Mais longe Cadê o George? O George? Sim Aquele 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 Que menino De capa De chuva Marela Que apareceu No seu filme É, mas Ele não tá aqui Porque Eu acabei com ele Não, eu acabei com ele não Eu acho Não sei Não sei Ah, não sei Não sei disso Tá bom E ó Tome cuidado Com o clube Dos perdedores Por que Que eu tenho que tomar cuidado Com o clube Dos perdedores Porque Eles estão tentando Me matar Tá Só porque Que eu sou a coisa E a mamãe Minha E eu sou a mamãe Também É, eu também sou a coisa É sério? Sim, você também é a coisa Caraca, papai E olha Eu acho Que Eu acho Que Eles já estão Vindo Chegar 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 Já sei Gente Bora dormir Muito Aí depois A gente Acorda Com muita Fome E já Vai pra cima Do clube Dos perdedores E come Bele Já achou De um Minha Corra Xiii Xiii Pennywise Eu vou acabar Com você Ai Que Eu sou Eu sou O Billy Ah Billy Toma Ai 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 Toma Bebre Ai 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 Que O Pennywise Está com Um filho Sim Eu sou Filho Do Pennywise Ha Ha E eu Vou acabar Eu vou matar Vocês Gente Tem certeza Que Você Vai Tem certeza Que você Vai Querer nos matar Sim Vai Menino Ah Tá bom Ai 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 Sai Ai 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 Eu vou acabar Com você Ai Que Para 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 Venino Ah Vou acabar Com você Sua criança Ai Na próxima vez A gente vai ter Que acabar Com o meu irmão Fude Daqui Ai Deu Galera Deu maior Conclusão Aqui no final Cara Galera O clube Dos femininos Mataram O Pepe Palhaço Tinha coisa Cara Não sei que deu ali Mas tudo bem Né Né Pepe Mas então Galera Nesse ponto Espero que vocês Terem gostado Qual o próximo tema De Russo Afério Vocês querem Que eu trago Aqui Que pode ser De filme Desenho Anime Qualquer coisa Ok Que Russo Afério Que eu vi Uns vídeos Lá de Youtube De Russo Afério De Aranha Basta De Gamarinho Acho que De todos Os Afério Todo mundo Dos Youtubers Mas então Esse foi o vídeo Que eu queria fazer Também Mas então foi isso Minha gente Deve ser gostado E tchau